Fala, galera! Agora nós vamos falar de um verdadeiro gigante. Imagine um edifício com 400 metros de comprimento, 59 metros de largura, 220 mil toneladas, que ocupa o espaço de três campos de futebol e consegue flutuar e navegar em viagens transoceânicas. Estamos falando do Ever Given, o navio porta-containers que ficou famoso essa semana após encalhar e bloquear o canal de Suez. Este navio é apenas 2 metros mais estreitos do que o HMM Algeciras, maior navio porta-containers do mundo e que possui também 400 metros de comprimento por 61 de largura. Construído em 2015, o navio Ever Given tem 400 metros de comprimento e 59 metros de largura e pode transportar até 20 mil contêineres de 6 metros. O navio possui 32,9 metros de altura e um calado totalmente carregado de 14,5 metros. Somando a altura dos contêineres, ele pode chegar a incríveis 60,9 metros de altura, equivalente a um edifício de 22 andares. Isso aí é quase o dobro da altura do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E foi justamente toda essa magnitude que criou um efeito chamado de efeito vela. É como se a lateral do navio tivesse funcionado como uma enorme vela de um navio. Em condições normais de navegação e principalmente em mar aberto, esse efeito vela é corrigido pela potência do motor. Porém, durante a travessia do canal de Suez, que é estreito, a força lateral do vento fez com que o navio perdesse o curso, vindo a colidir com a lateral do canal e ficar encalhado. Há também quem fale que as condições do vento podem não ter sido a causa principal, que pode ter ocorrido uma falha humana. Vejam que nós estamos falando de um navio de 220 mil toneladas. A engenharia naval envolve cálculos bem mais complexos do que a engenharia civil. Na engenharia civil, todos os cálculos envolvem a engenharia estática, pois as edificações são projetadas para ficarem paradas. Já na engenharia naval, nós temos uma combinação de engenharia estática, que é o que faz com que o navio tenha uma estabilidade local, e ao mesmo tempo, nós temos uma engenharia dinâmica, que é o que permite que o navio se locomova pela água. Vejam nesta imagem a complexidade que foi a operação para desencalhar o navio. A escavadeira hidráulica se torna uma formiguinha ao lado do cargueiro. Mais de 10 rebocadores foram acionados para remover o navio. E de acordo com a empresa que gerencia o navio, a BSM, foi iniciada também a dragagem do canal ao redor do navio. E a empresa de dragagem disse que para desencalhar o navio, foi necessário, além de dragar, rebocar, e tomando todo um cuidado para não desequilibrar o navio. Hoje, 29 de 3 de 2021, após 6 dias encalhados e um prejuízo bilionário, o navio já não encontra-se mais encalhado. Vou colocar como sugestão um vídeo que fala sobre a engenharia por trás do canal de Suez, e por que ele é tão importante. Clique agora mesmo para assistir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no joinha, e não deixe de se inscrever no canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!